A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 11, que diz assim De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Mestre, Jesus, compadece-te de nós Ao vê-los, disse-lhe Jesus, Ide e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que indo eles foram purificados Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano Então Jesus lhe perguntou, Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, Levanta-te e vai, a tua fé te salvou Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que dez leprosos precisavam de cura E Jesus curou os dez, mas somente um deles voltou para agradecer Que possamos exercer a gratidão quando a nossa bênção chegar Muitas vezes oramos, suplicamos, pedimos, jejuamos, fazemos campanha Vamos para a igreja, colocamos diante do altar do Senhor a nossa necessidade Mas quando Deus resolve nos abençoar Quando Deus era baracanta, resolve nos responder Qual será o nosso posicionamento diante dele? Declare comigo, eu vou ser grato quando a minha bênção chegar Eu vou ser grata quando a minha bênção chegar A gratidão destacou esse homem A Bíblia diz que ele voltou dando a glória a Deus Muitas vezes, irmãos, nós vamos olhar E muitas coisas vão tentar nos seduzir, sabia? Para tentar roubar o nosso tempo com Deus Para tentar roubar a nossa gratidão Nós vamos olhar e vamos dizer Se eu não estou passando por luta nenhuma É nesse tempo que você também tem que orar É nesse tempo que você tem que ler a Bíblia Você não pode ler somente a Bíblia Orar, ir para a igreja É somente quando você precisa, não Tem que ser a todos os momentos Esse homem voltou aos pés de Jesus Para agradecê-lo A gratidão desse homem, irmãos Fez com que Jesus Arrabadaramandarai dissesse para ele Que a fé dele salvou a ele Ele não só recebeu cura, não Ele recebeu salvação Darabaracanta Porque Deus não tem para lhe entregar Somente aquilo que é material Deus não quer só lhe curar E não lhe salvar Deus não quer somente Lhe dar uma vida financeira estabilizada E você não ter salvação Não adianta nada, irmãos Não adianta buscarmos a Jesus Somente pelo nosso milagre Os outros voltaram para suas famílias Para suas casas Para suas vidas Os nove não agradeceram, certo? Mas e a salvação deles? Arrabadarai Eles foram curados Mas não foram salvos Seixaramandarai Declare comigo Eu vou receber a minha bênção Mas não vou perder a minha salvação Eu vou receber a minha bênção Mas não vou perder a minha salvação Lembre-se Que a sua salvação É maior do que as bênçãos Que Deus tem para lhe entregar Nessa terra Não adianta, irmão Só buscar a Deus Porque a gente precisa De uma resposta Porque precisa de uma cura Precisa de uma libertação Precisa de uma restauração Precisa de uma resposta Deus não é, irmãos Um estepe de carro Que você só usa quando precisa Deus precisa ser Diário Constante Na nossa história Arrabadaramandarai Nós precisamos ter a constância De buscar a Ele Diariamente A todo momento A todo tempo Ele quer estar conosco Esse homem voltou, irmãos Com a gratidão no coração Ele não foi até a família dele Primeiramente Você vai observar Que quando ele viu Quando ele observou Que ele estava curado Ele voltou Versículo de número 15 Um dos 10 Vendo que fora curado Voltou Dando a glória a Deus Em alta voz Quando ele viu Ele olhou Que não tinha mais lepra No corpo dele Que ele estava curado Ele volta Ele não vai até a família Ele não vai ver Talvez a esposa Os filhos Aqueles amigos antigos Não Ele vai até os pés Daquele que fez o milagre Quando tu receber Porque tu vai receber o milagre Deus vai mudar a sua vida Como mudou a vida desse leproso Uma mudança de vida, irmãos Porque quem tinha lepra Tinha que viver excluído Da sociedade Arrabaracanta Agora ele poderia novamente Voltar na sociedade Jesus mudou a vida dele Mas ele resolveu Exercer a gratidão No tempo da mudança de vida Exerça a gratidão Seja grato, rabai Seja grata Jesus tem coisas maiores E melhores Irmãos, tem gente Que recebe aquela bênção Ali da mão de Deus Depois some Faz como os nove leprosos Porque você vai observar Que foi a maioria, irmãos Que não foram agradecer E no nosso tempo Não é diferente não É assim A maioria hoje Não agradece A menoria Arrabaracanta É que vai aos pés de Jesus A menoria É que continua firme Com Jesus Quando Deus abre as portas Dos céus A menoria É que não perde a essência Quando Deus abençoa É Que possamos tomar o exemplo Desse um leproso Ele foi a menoria aqui Mas foi o que mais se destacou E o que conseguiu Alcançar a salvação A salvação O dinheiro não compra, irmãos A salvação Ninguém pode lhe entregar Não ser o próprio Jesus Arrabaracanta Aramandaraia Jesus disse pra ele A sua fé te salvou Ou seja Não foi a sua fé Que lhe curou A sua fé lhe libertou Foi a sua fé lhe salvou Você recebeu Arrabaracanta Aramandaraia De Deus A salvação Por causa da sua fé Ele voltar, irmãos Pra ir ter com Jesus Para agradecer a Jesus Mostra o quanto Ele era grato A nossa gratidão Abriu muitas portas Na nossa vida A gratidão desse homem A fé dele Abriu as portas Para a salvação Declare comigo Eu vou ter fé E gratidão Não vou perder Aquilo que Deus Proporcionou pra minha vida Eu vou ter fé E gratidão Não vou perder Aquilo que Deus Proporcionou pra minha vida Deus não queria Somente proporcionar Pra vida daquele homem Cura Ele queria proporcionar Pra vida dele Salvação É isso que Deus está dizendo Ele pode lhe dar Carro novo Casa nova Saúde Estabilizada Ele pode lhe dar Uma família abençoada Um casamento próspero Ele pode abençoar você Em todas as áreas Da sua vida Um ministério sólido Próspero Mas não adianta nada Se no fim de tudo Você perder sua salvação O que Deus tem pra lhe entregar O que Deus tem pra lhe entregar Acontece Mas quando a cura Mas quando a cura chega A pessoa esquece Não pode Quando a cura chegar Quando a libertação chegar Quando a resposta de Deus chegar Pois fica aos pés de Jesus Agradeça a ele Seja grato Pro resto da sua vida Lembre-se Era pra eu estar em uma vida terrível Uma vida miserável Era baracã Tara mandarás Furiandarai Mas Jesus me salvou Mas Jesus deu a vida por mim Mas Jesus resolveu mudar a minha história Jesus mudou a história desse homem E ele foi grato Tem pessoas que Jesus muda a história Irmãos Que Jesus muda a vida Que Jesus tira do leito de enfermidade Que Jesus abre portas excelentes Que Jesus muda a história por completo E as pessoas esquecem De estar aos pés de Jesus E as pessoas às vezes esquecem De agradecer Não adianta, irmãos Ganhar o mundo inteiro Richarabá e derrasto E perder sua salvação Não adianta você ganhar tudo Você ter tudo aqui Humanamente falando Mas você não tem salvação Os nove não foram salvos Como é que você sabe, irmão? Está escrito na palavra Eles não voltaram para agradecer Eles não ouviram de Jesus Que a fé deles havia salvado a eles Só esse um que voltou Aqui eu vejo que quando eu me humilho Debaixo da potente mão do Senhor Em tempo oportuno ele exalta Em tempo oportuno ele abençoa Em tempo oportuno ele faz o milagre acontecer E ele está dizendo para você Através dessa palavra Que as bênçãos que ele tem para você É maior do que as que você já está recebendo Não se apegue Ao teu cenário Não se apegue Aquilo que você está hoje vivendo Talvez Deus está elevando o seu nível Colocando você em um patamar mais elevado E ele pode Porque a palavra do Senhor nos diz Que a ele pertence a prata e o ouro Ou seja, ele dá quem ele quer E faz como ele quer Não tem esse negócio de servir a Deus E ter que viver em miséria Não Muito pelo contrário Deus não está na miséria Não Ele pode permitir um tempo de lutas De adversidades na sua vida Mas chega um momento Em que ele resolve lhe aprovar Mas chega um momento Em que ele resolve lhe abençoar Abará, cantará, mandarai Mas quando ele resolver lhe abençoar Quando ele resolver mudar a sua vida Quando ele resolver lhe curar Não esqueça de onde ele lhe tirou Não esqueça do que ele fez por você Porque quando nós somos gratos Irmãos, portas extraordinárias Abrem na nossa vida Quando nós resolvemos exercer a gratidão Nós vivemos aquilo que a gente nunca imaginaria viver Aquilo que nós olhamos e pensamos Que talvez nunca fosse chegar na nossa vida Deus nos faz viver Jesus fez esse homem, irmãos Receber algo que ninguém poderia dar a ele Que era a cura da lepra Só Jesus poderia fazer na vida dele Quando ele olhou que ele se viu curado Ele voltou, irmãos Ele voltou pra agradecer Pois Quando Deus lhe entregar aquilo que você tem orado Aquilo que você tem pedido, tem suplicado Não deixe de congregar, não, viu? Não deixe de orar, não Não deixe de ler a Bíblia, não Volte pra agradecer Abará, canta Não deixe de dar o testemunho Não deixe de adorar e engrandecer Esse Deus que tem maiores coisas pra lhe dar Que é a sua salvação Não adiantava, irmãos Aqueles homens só receberam a cura Da sua carne Da sua pele Abará, canta Mas não receberam a salvação Aqui eu aprendo que não adianta nada Aleluia Recebemos algumas coisas Mesmo que elas sejam materiais Se não houver salvação pra nossa alma Se a gente não tiver a certeza da nossa salvação Esse homem confessou aqui, aleluia Que ele era grato Esse homem expressou a gratidão Ele agradeceu ao Senhor Jesus A Bíblia nos diz que ele prostrou-se Versículo de número 16 Com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo Ele foi grato Ele era um estrangeiro Ele era um samaritano Mas ele foi grato a Jesus Os samaritanos e os judeus Irmãos Tinha um problema grande Os judeus tinham os samaritanos Como cães Mas mesmo assim Esse homem veio até os pés de Jesus Aramandarai Mesmo havendo uma barreira ali Entre os samaritanos e os judeus Esse homem não deixou de agradecer E por ele ser grato Ele entrou nas portas da salvação O Senhor diz pra você Eu tenho salvação Daramandarai Pra lhe entregar Não esqueça Quando eu alargar as tuas tendas Quando eu lhe abençoar Porque eu vou lhe abençoar Diz o Senhor Declare comigo Quando meu Deus me abençoar Eu não vou esquecer De onde eu sair Beira a baracanta Isso é mistério Quando meu Deus me abençoar Eu não vou esquecer De onde eu sair Não esqueça do que Deus fez Pela sua vida Não esqueça que Aonde você vai chegar É Deus quem vai lhe colocar Não é sua força Não é sua sabedoria Não é sua eloquência Não é as indicações É o próprio Deus Quem vai colocar você Em alguns lugares Mas não esqueça Da bondade de Deus Para contigo Não esqueça Da benevolência de Deus Para com sua vida Deus está com você Deus está com a sua casa Deus está com a sua família E ele diz pra você Não esqueça De onde eu lhe tirei Não esqueça Do que eu já fiz Por você Não esqueça Das bênçãos Que eu já entreguei Nas suas mãos E principalmente Não esqueça Da salvação Que eu tenho Todos os dias Para lhe entregar Porque diariamente Nós lutamos Pela salvação Irmãos Para que a gente Possa não perder Não deixe com que nada Das bênçãos Que Deus vai lhe entregar Venha fazer você Perder o foco Da salvação Continue firme Perseverante Porque o Deus Que tem bênçãos Aqui na terra Para lhe entregar Tem bênçãos muito maiores Para lhe entregar Lá na glória Amém? Vamos orar em nome De Jesus Irmãos Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloque o seu pedido De oração Aqui nos comentários Que vamos orar Por você E você que quer Aceitar Jesus Ou se reconciliar Com Jesus Também coloque Aqui nos comentários Que vamos orar Por sua vida Amém? Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e eterno Pai Que estamos Tendo para te agradecer Pai por essa palavra Obrigada Jesus Porque o Senhor É bom O Senhor é perfeito O Senhor é fiel O Senhor trabalha Meu Deus amado A favor daqueles Meu Pai Que são gratos Daqueles que guardam a fé E eu creio Pai Que toda a nossa gratidão Para contigo Meu Deus amado Vai nos fazer gerar Ramanda Ramandaraia Frutos que ninguém Vai poder tomar de nós Vai nos fazer Meu Deus amado Alcançar a salvação Oh Deus Esse homem alcançou Que nenhum dos outros Nove leprosos Alcançaram Que foi a salvação Que possamos entender Que as bênçãos Aqui na terra É bom Mas o Senhor Tem algo maior E melhor Preparado para nós Na glória Oh Jesus Obrigada Porque o Senhor É Deus Meu Pai Que nos dá Algo extraordinário E sobrenatural Para a glória Do teu nome Meu Deus amado Que é a salvação Deus eu te peço Que o Senhor cure Que o Senhor liberte Que o Senhor restaure Que o Senhor anime Que o Senhor restitua Que o Senhor sobre a porta de emprego Feche a sepultura Desfaça os laços As setas As retaliações Os dados inflamados Os ovais contrários Toma Jesus Aqueles que estão te aceitando Pai Aqueles que estão se reconciliando Contigo Senhor Escreve o nome deles No livro da vida Perdoa as falhas Os pecados E lança nas profundezas Do mais Espírito Santo Vai dando direção A vida A história de neve Congregar Porque são teus Jesus São ovelhas do teu pasto Obrigada Senhor Por cada alma Que tem se rendida a ti Dá uma novidade de vida Para eles Dá uma nova história Que eles entendam Que as coisas velhas Se passaram E eis que tudo Senhor Se fez novo Pai eu te peço Que em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Toma cada pedido de oração Aqui nos comentários Senhor Eu não conheço a necessidade Mas o Senhor conhece Eu intercedo e te peço Senhor Se for para a glória Do teu nome Que o Senhor faça Assim milagre acontecer Que o Senhor Eu testemunho Para o teu povo contar Que o Senhor Cure, liberte e restitua Que o Senhor Faça o impossível acontecer Glorifica o teu nome No nosso meio Meu Deus Assim eu te peço E eu te agradeço Crendo na nossa vitória Em nome do teu filho Amado Jesus Cristo Amém Seja grato Porque o que Deus Fará pela sua vida Ninguém mais poderá fazer E a salvação Que você tem direito Ninguém pode lhe entregar Continue firme Mesmo quando Deus Lhe abençoar E a sua vitória chegar Que Deus te abençoe Se você crer Recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém